ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.195, de 2023, e da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.801, de 2023. Ofícios da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando moção de apelo aprovado por esta Casa, em que se solicita a construção, neste município, de um parque adaptado para pessoas com necessidades especiais, publicado no Diário do Legislativo, do dia 29 de 6 de 2023, da senhora Fabiana Cruzelina da Silva, informando que não consegue receber o seu benefício continuado pela falta de curatela. E ofício recebido através do fale com as comissões da senhora Josi Ferreira Cabral, requerendo informações sobre o Projeto de Lei nº 2011-2015 e manifestando-se favoravelmente à matéria que estabelece a política da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais e das outras providências. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de Lei nº 462, de 2023, no primeiro turno, deputado Enes Cândido, Projeto de Lei nº 0657, de 2023, em turno único, deputado grego da Fundação. Esta presidência avoca para si a relatoria do Projeto de Lei nº 2.218, de 2020, no segundo turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o Projeto de Lei nº 273, de 2023, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado grego. Então, passamos ao requerimento do deputado grego. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º, no Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Muriaé para debater as políticas voltadas à atenção e inclusão das pessoas com deficiência na região da Zona da Mata. Sala das Comissões, 13 de julho de 2023. Deputado grego da Fundação PMN, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos a ler o segundo requerimento da deputada Nayara. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos na vida dos cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e obesos, que poderão ser beneficiados através do PL 672-2023, que concede isenção do ICMS sobre as operações internas com cadeira de rodas elétrica para pessoas com deficiência motora ou obesas, no âmbito do Estado. Sala das Comissões, 17 de maio de 2023. Deputada Nayara Rocha, PP. Agora, em votação, o requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora eu passo a palavra ao deputado grego da Fundação para apreciação de proposição de minha autoria. Boa tarde a todos presentes. Cumprimento o deputado Cristiano Silveira, presidente da comissão, doutor Maurício. Sobre a mesa, requerimento do deputado, doutor Maurício, requerimento de comissão número 3011-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, O deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Ouro Fino para debater a importância da inclusão e da promoção dos direitos das pessoas com deficiência no sul de Minas Gerais. Sala das comissões, 3 de julho de 2023. Deputado doutor Maurício, novo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado doutor Maurício. Obrigado, deputado Grego. Gostaria de indagar os deputados aqui presentes se tem alguma matéria a ser discutida. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.